O relâmpago do Oriente ao Ocidente Ele virá ao som da trompeta Os redimidos em toda a terra Recolherá Como um relâmpago do Oriente ao Ocidente Ele virá ao som da trompeta Os redimidos em toda a terra Recolherá E então verá O Filho do Homem Vindo nas nuvens E com poder Buscar os Seus Pra sempre estar Que não haverá Tristeza e dor Com o meu Senhor Que desresgador Que por Seu amor Virá nos buscar E eu sei Ele vem O Todo-Poderoso Vem Com o Seu poder Glória e majestade Vem E então verá E então verá O filho do homem Vindo nas nuvens E com poder Buscar os seus Pra sempre estar Então nunca mais haverá Não haverá Tristeza e dor Que nos resgatou Que nos resgatou E por seu amor Virá nos buscar Quem vem? Ele vem O Todo-Poderoso vem Com seu poder Glória e majestade Vem Ele vem O Todo-Poderoso vem Com seu poder Glória e majestade Vem O Todo-Poderoso vem Você sabe quem está vindo por aí? E quando ele vier, não mais haverá enfermidade Não mais haverá dor Não mais haverá tristeza Vamos declarar pra que a nossa alma ouça Vamos fazer como Davi fazia Descansa minha alma Espera no Senhor Deleita-te nele Então ele satisfará os desejos do teu coração Fica calmo meu irmão Que calme, espera só um pouquinho Tá quase chegando a hora É só você perseverar É só você não negociar a sua fé É só você permanecer firmado na rocha E quando você menos esperar Ele vai tá batendo na sua porta Pra que você entre no descanso eterno Ele vem Com o seu poder Com o seu poder Com o seu poder Com o seu poder Com a paz E você vai ficar com o seu poder Com o seu poder Com o seu poder E você vai ficar com o seu poder E você vai ficar fora dessa festa E você vai ficar com o seu poder E você vai ficar com o seu poder E você vai ficar com o seu poder Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.